Você veio inteiro, veio como o dia, Livre como o vento, numa tarde fria, Com um olhar brilhante, brilho de diamante, Com um coração quente, Feito um vendaval em mim, Barreu as nuvens da minha solidão, E eu, me apaixonei e perdi também, Com um olhar brilhante, Com um olhar brilhante por você, Agora sou, bem mais que sei, Um ser amor. Amar alguém, É viajar pra terra, onde ninguém mais, Amar alguém É deixar fluir o sentimento de ser capaz Amar alguém É viajar até a mão de ninguém mais Amar alguém É deixar fluir o sentimento de ser capaz De amar Simplesmente Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero o teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo No fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Longe do céu Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Sangrada pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero o teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Com você Corre perigo No fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Longe do céu Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se trata pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Amando ao seu coração Serei os teus pés A sua luz Quando não nega A sua e a sua Amada à tua Perceja Perceja Que tira Se trata pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Quem diria você que insistia em dizer que era conservador Que iria ter mil razões pra te amar como um ser reitor Mas agora com Deus, com Deus, com Deus, com Deus E aquela vida toda que chamou de quem mais Nos braços me envolver, nossas histórias já esqueci Quando a gente não curta de uma boa, ele se vai Vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai E eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair Mas agora com Deus, com Deus, com Deus, com Deus E aquela vida curta que chamou de quem mais Em outros braços me envolver, nossas histórias já esqueci Quando a gente não curta de uma boa, ele se vai Vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai E eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escutar meu canto Toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Toda a vida escutar meu canto O tempo já disse tudo e eu me livrei Daquele que me enganava por que chorei A vida já deu pra ela Eu é um traidor Eu me deu uma nova chance E um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada O carão trazendo o dia E domingando a sacada Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar O dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Um ponto inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer E o que? Eu quero ser pra você Quero acordar todo dia Pra te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar-nos a te envolver Nada é nosso ouvir o teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Quero ser pra você A alegria de uma chegada O carão pra gente Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz A gente vai sonhar Todo dia Sabendo que pode mais 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 Eu quero ser ao teu lado Um ponto inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Na minha vida capaz de fazer Você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A alegria iluminando o sol Eu quero acordar todo dia Pra te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar-nos a te envolver Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser 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 pra você Eu quero um novo sorriso Sempre feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Nas palminhas vezes Tchau, tchau Tá bonito Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Você talvez Que será Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Fica só brincadeira, mexendo os cabelos Embalando de amor Terra, riqueza, riqueza, churro, veneno e surro Recolhendo beleza, amado, fechado e sol Coreia da praia, fofinho daquilo que for você e meu De menina, mulher, o que você quiser, mineirinha, filho e meu Pega na minha cintura e afeta se rever Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo bem sem ver Chega já pedindo, te dou essa liberdade A mulher que você quer, tá morrendo de saudade Sou feita e brincadeira, de mulher, tão bonita e cheirosa como amor Sou olhando a parceira, menina, rejeira do interior De cabelo que canto pelo sol Tô querendo um chapéu e tem um calor Fiz essa brincadeira, mexendo os cabelos As bombas, vai! É uma quente serpente, meu amanhã sou eu Fico olhando a bebê, mamãe da beijada sou eu Curiosa pra ter o pouquinho daquilo que for você e meu De menina, mulher, o que você quiser, mineirinha, filho e meu É uma quente serpente, o churro, caiu o sol Fico olhando a beleza, mamãe da beijada sou eu Curiosa pra ter o pouquinho daquilo que for você e meu De menina, mulher, o que você quiser, mineirinha, filho e meu De menina, mulher, o que você quiser Apaixonado por você Dessa vez o tempo pegou Me seguindo a tua filha Ela foi cair com uma armadilha Estou presa pelo teu amor Apaixonado por você Dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijar e me abraça Tô feito um gole de caché Me embriaga o coração Me embriaga o coração Quando me beijar e me abraça Tô feito um gole de caché Me embriaga o coração Ai, 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 ai O amor apareceu Tava procurando ele Tava procurando ele Tava procurando ele Ai, 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 ai Falou sobiroso O amor que esse menino Vai resolver Apaixonado por você E você doidinho por mim Perguntou o que foi dor A gente se encontrou Faz certeza Vem Apaixonado por você O amor Não vai deixar passar Ação feliz é desse jeito Uma viola no pé E você no coração Ação feliz é desse jeito Uma viola no pé E você no coração O amor parecido O amor desse humilho Paca o sorriso Paca o sorriso Aí o amor parecido Estava procurando esse erro Só virou-me no茶 Na cor desse Ninho Pra que souber É de baixo no carro É de baixo no carro Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvir tua voz Respirei aliviado Tanto amor guarda Por tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor Tanto amor guarda E a gente se prendendo à roupa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor É o fim daquele medo ou amor Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canta Uma canção Mais Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei Uma vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga Não precisa Eu digo Eu digo Que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei Com a vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar Com vocês Tanto faz Não diga Não precisa Eu digo Que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Não diga Não precisa Não diga Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Você de coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Não diga Ah, ah, ah Ah, ah Eu me perdi, perdi você Perdi a voz, o teu querer Agora sou somente em ouro Longe de nós, um ser comum Agora sou um vento, só escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caída sua Eu reconheço estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço, eu me transformo Agora sou um vento, só escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu me enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caída sua Eu reconheço estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu me enlouqueço Eu me enlouqueço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me perdi, perdi você Perdi a voz, o teu querer De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu doce ajeita E dorme serena No sereno sonho De onde é que salta Essa voz tão risonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato do medo Da perda tristonha Mas que o sol resgada Arde e deleita Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés Na terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagunas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar É, laia É, laia É, laia É, laia É, iê, iê É, laia 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 Com as mãozinhas assim, ó Diga meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você E vive sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga porque se foi E quantas vezes se sentiu sozinho longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora o que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Bote de uma vez Nossas metais Juntos e salão 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 A chave eu vejo com você Um abraço com você E olha o que aconteceu Eu senti com você A chave eu vejo com você Um abraço com você E olha o que aconteceu Eu senti com você Escuta, pare de agir Feito criança Escuta, sinta em te dizer Mas foi você quem procurou Quem partiu o coração Não fui eu Escuta, tudo nessa vida Tem seu trecho Escuta, se chegou a hora De olhar o que faltou Você mesmo que é bom Não foi eu Não foi eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Se alguém me perguntar E irei dizer Que não fui eu Não fui eu Ei, escuta Pare de agir Feito criança Escuta, sempre em te dizer Mas foi você quem procurou Partiu o coração Partiu o coração Não fui eu Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida Tem seu trecho Escuta, se chegou a hora De colher o que cantou Você mesmo que me pôr Não fui eu Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Quem desistiu Dos nossos sonhos Não fui eu Quem destruiu Nossa esperança Não fui eu Quem fez meus olhos Pergulhados por mentiras Pra dizer que era isso Que eu queria Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu 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 Música 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 Entra, fecha a porta E me abrace dizendo Amor, tô de volta Entra, não importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa não me deixar De novo Música E te abraço Vou te enchendo de beijos Matando o desejo Entro e me tranco Uma vez do seu peito Eu não tinha o direito Ah, foi bobeira Eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Retalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra, fecha a porta Em me abrace E dizendo Amor, tô de volta Entro E me tranco De uma vez No seu peito Eu não tinha o direito Ah Foi bobeira Eu te deixar Vai E diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não sentiu amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Retalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Ela se vai Mais um dia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes Às vezes a distância Ajuda E essa tempestade Um dia vai Acabar Só quero te lembrar De quando a gente Andava nas estrelas Nas horas lindas Que passamos juntos A gente só queria amar E hoje tenho a certeza A nossa história Não termina agora E essa tempestade Um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso Só quero te lembrar De quando a gente Andava nas estrelas Nas horas lindas Que passamos juntos A gente só queria amar E amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história Não termina agora E essa tempestade E essa tempestade Um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso Quero ver Quando a chuva passar Abra a janela Eu sou o céu e o fim Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso Eu sou o céu e o fim Tela cidade Mais um dia Ando devagar, porque eu já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco é só Com nada é só Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mar É preciso a chuva para florir 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 Cada um de nós Pra poder pulsar É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir Ando devagar, porque eu já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Cada um de nós Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser e ser carrega o dom de ser Ser capaz De ser feliz É preciso a chuva para florir 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 Audio jangico Audio jangico 自己 ao delegar elega apa , não Abertura 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 Audio Jungle Música Música Audio Junk 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 Amém.